A reitora da UFMT, Miriam Serra, se encontrou mais uma vez com os estudantes. Em reunião com o comando de greve de Várzea Grande, a pauta foi a política de alimentação da universidade. Após a suspensão do aumento do restaurante universitário, a reitora ouviu a proposta apresentada pelos discentes de Comissão de Estudos de Política de Alimentação. Eu avalio que foi bastante produtivo, que os estudantes tiveram muitos ganhos hoje, porque ele pôde expressar o que a gente está buscando nesse momento. Miriam Serra se comprometeu a encaminhar a proposta para ser apreciada pelo Conselho Universitário, o CONSUNE. O que eu achei que avançou bastante foi a proposta de termos uma comissão mediada pelo Conselho Universitário e com a participação de todos os campos, incluindo estudantes, professores e técnicos da UFMT.